Como nós anunciamos aí no início do nosso jornal segunda edição, nós também estamos recebendo o Wilson Werner, ele que nos visita mais uma vez hoje pra falar sobre o Invasão Educadora, que será então amanhã lá no armazém do Petiscol aqui em Itaió, então nesse sábado dia 12. E o Wilson tá aqui então pra falar um pouquinho como vai funcionar essa invasão amanhã cedo, amanhã já cedo estaremos lá com toda a estrutura da Rádio Educadora pra fazer esse invasão. Wilson, o pessoal que tá em casa entender e também poder participar, o que vai ter aí de novidade, o que vai ter de boa amanhã no armazém, obrigado pela participação e bom dia. Bom dia, bom dia aos ouvintes dessa emissora maravilhosa aí, Jefferson, Lucas, toda a equipe sempre dando a força, a direção dessa rádio aqui sempre abrindo espaço, abrindo espaço pra gente que tem o comércio, que investe e faz a divulgação. Então, o armazém do Petiscão amanhã, ele inaugura mais um ambiente diferenciado na cidade de Itaió. Esse ambiente, ele vai, tá completo com bifé de sorvetes da Akimito, né? Inclusive os lançamentos, que a Akimito hoje tá aí com sorvetes da Chocolate Belga e tudo mais. Então, o pessoal da Akimito vai dar de parabéns, parceiro nosso. Montamos um forno, a lenha de pizzas, né? Onde hoje o nosso cardápio, ele ultrapassa de 40 sabores, né? Temos um pizzaiolo aí todo preparado, uma equipe muito bem preparada. Então, amanhã, participação também da equipe, da educadora com a invasão, né? Com toda a estrutura de balão e a equipe, o pessoal todo sempre presente. A partir da manhã, oficialmente, em torno das 16h30, a gente vai fechar a rua, graças à administração da prefeitura também, parceira nossa, autorizou, fechando a rua, a polícia militar, muito parceira. Então, amanhã, às 16h30, a gente fecha a rua, em torno das 17h e entre 18h. Vai chegar um paredão de som, que é uma van da Ambev, toda fechada de som, com um palco, uma estrutura, onde nós temos dois shows na noite. O Marco Senem e o nosso amigo Léo Oliveira, o Leonardo, né? Também já tocou na casa. Vai ter DJ, vai estar Thiago e o Alfredo Thiago também. Vamos fazer presente, confirmar agora de manhã. Então, esse evento vai ser um evento, uma inauguração bem legal. A gente convida o povo, em geral, né? Para que se faça presente, se conheça a nossa estrutura. Talvez amanhã, um pouco mais movimentado. A gente vai fazer o possível para atender todos os mais simples e objetivo, né? No dia de amanhã. Tá certo. Wilson, você falou, né? Uma invasão é realmente, justamente, acontece pela questão dessa inauguração, desse novo ambiente, da questão do forno de pizza, do buffet de sorvetes. Como é que você viu que precisava dar essa ampliada e trazer essas novidades, meu senhor? Então, foi quando nós começamos, há cinco meses atrás, com essa ideia, com esse novo empreendimento, né? Na cidade, eu e a minha esposa, Giane. Aí a gente conversou, o pessoal gostou, o pessoal vem. A gente atende o público. Ou seja, o que o nosso cliente quiser, a gente faz. Então, o público, poxa, era legal uma pizza, um buffet de sorvete. Até o próprio dono da Kimito, um dia, de conversa. Ele disse, pô, vamos botar um buffet de sorvete. A gente comprou também a ideia junto com ele, botando um buffet de sorvete. Fizendo um ambiente muito legal, né? Então, há necessidade que a gente vê. Hoje, eu acredito que a cidade merece. A gente está apostando na cidade, porque a gente vê que é uma cidade que vai inovar. Uma cidade que já está inovando, inclusive, pela via principal dela, né? Então, é uma cidade que está ficando bonita. Então, a gente está tentando fazer um comércio inovador também, né? Principalmente no quê? Na simplicidade e na qualidade. Qualidade de atendimento, no que a gente oferece lá. Até muitos, às vezes, passam, já falaram comigo, com meus funcionários e tudo mais. Eles, às vezes, dizem, poxa, mas deve ser um lugar meio requentado, um pouquinho. Gente, não é. É um lugar bem decorado. Um pouco diferente. Mas atende todo o público em geral. Não existe classe direcionada. Tá certo. O Wilson, a gente quer agradecer a tua participação. Parabenizar, te parabenizar por essa aposta também, né? Porque a gente sabe que todo investimento existe um risco, mas você, confiando, como você disse, na cidade, confiando na população, trouxe isso, né? Está trazendo isso para os Thai Oasis. E gostaria que você fizesse esse convite a todos que nos ouvem, já que amanhã estaremos lá também com toda a nossa estrutura. Obrigado, Wilson. Ok. Mais uma vez, Jefferson. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado mesmo. Então, amanhã, pessoal, quem puder chegar ali, participar, inclusive até no site da Educadora, tem um link ali que quem compartilhar e indicar tudo certinho, entre no site da Educadora que está tudo mais tarde lá. Vai concorrer a uma pizza e uma torre de chope, né? Então, mais uma vez, obrigado à Rádio Educadora por abrir esse espaço para a gente. E amanhã esperamos um público maravilhoso lá, com certeza, né? E faremos o possível, não só amanhã. Então, no dia de amanhã, no sábado, no domingo, a gente vai oferecer também o rodízio de pizzas, né? Para a gente estar botando os nossos sabores mais divulgados, né? E de quarta a domingo, a gente sempre vai estar oferecendo pizzas. Tá certo? Wilson, um grande abraço. Obrigado pela participação. E, com certeza, a Rádio Educadora está lá presente também. Seja sempre muito bem-vindo aqui aos estúdios da Rádio Educadora.